Olá, meus queridos! Esse vídeo é destinado, em primeiro lugar, aos meus clientes e, em segundo, a todos vocês que sejam dispostos a compartilhar, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Dayana, Dayana Baiana, eu vim do Acarajé, aqui em Itapuã, no quilômetro 17, agora, na Rua Santana, Casa 5. Sei que estamos, todos nós, estamos sendo afetados, do maior ao menor. Estamos passando por um momento muito difícil, por causa desse vírus, que temos que ficar em casa, claro que a nossa saúde está em primeiro lugar. Mas, gente, eu vim do Acarajé, na porta de casa. Não posso mais me expor, expor meu filho, de 10 anos, né? Tem rinite e um pequeno desvio na coluna, né? Esses probleminhas que acabam se encaixando aí no quadro. E também pago aluguel. Todos nós temos contas a pagar. Mas nós que somos ambulantes, autônomos, nós precisamos, encarecidamente, da ajuda de vocês. Eu não quero, de maneira alguma, que o meu tabuleiro, o meu fogão, fique assim, encoberto, tá bom? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu peço, mais uma vez, a ajuda de cada um de vocês. Eu sei que a ordem é ficar em casa, mas eu sei que muitos têm que vir pro mercado comprar um pão, comprar algo essencial. Então, amanhã, eu vou colocar na porta de casa, até mais cedo. Vai estar com o banner pendurado, do lado de fora, tá bom? E eu conto com a ajuda de vocês, que estão saindo rapidinho pra comprar um pão, pra comprar algo essencial que faltou aí em casa. E que vocês possam me ajudar, tá bom? Vindo aqui comprar um acarajé, porque eu sei que já tiveram pessoas que me perguntaram se eu vou continuar vendendo. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Desculpa, gente, que travou um pouco aqui. Eu tirei o banner aqui do portão pra poder mostrar aqui a vocês, tá bom? Não é muito longe. Entrada da rua ali, Santana. Aqui está a casa. O banner estará pendurado aqui no portão, que é de onde eu vou atender vocês. Esse vídeo será postado no canal no YouTube, onde eu tenho alguns inscritos, né? Que a gente tem uma afinidade legal. E, gente, eu também vou deixar o número da minha conta. Por que que eu vou fazer isso? Porque outro dia teve uma amiga que ligou pra mim e perguntou. Perguntou se eu queria um dinheiro emprestado, se eu tava precisando de alguma coisa. E eu disse a ela que não. E ela perguntou pra mim, ah, não te ofendi não, né? Você não se sentiu constrangida e de maneira alguma. Eu disse pra ela que se eu tivesse precisando, eu pediria a ela antes dela me fazer essa pergunta. Então, que vocês possam ficar à vontade. Porque eu sei que os meus clientes de fora aí, eles não podem vir até aqui pra comprar o acarajé. Mas se quiserem me ajudar de alguma forma, então vai estar aí o número da minha conta. E desde já eu quero agradecer muito por vocês que entendem essa situação. De nós que dependemos do público, né? Pra ter a nossa renda. Infelizmente, as coisas estão tomando proporções grandes. E eu espero que não se estenda. Porque precisamos ser obedientes. Obedientes às autoridades. Precisamos ter fé. Pra acreditar que isso vai passar logo, gente. E que a gente não vai perecer. Porque juntos somos mais fortes. Do mesmo modo que essa amiga minha se ofereceu pra me dar uma ajuda. Que você também possa estar sensível à sensibilidade do outro. Porque talvez você tenha mais do que o seu vizinho. E talvez você possa dividir. Então, quem sabe? Procura saber se ele não tá precisando de alguma coisa. Procura saber se a criança tem uma merenda. Se tem uma fralda. Também fica a seu critério, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Aquilo que o seu coração vai se agradar. Vai te fazer feliz. Desculpe mais uma vez. Porque o vídeo já ultrapassou. Até eu queria fazer rapidinho de três minutos. Mas eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês. Aos meus clientes fiéis do quilômetro 17 em Itapuã. Aquele abraço. Daiana Baiana que vos fala. E fiquem com Deus. Fiquem em casa. Se cuidem e se previnam.